Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, chegou finalmente o último vídeo da série, beleza? Rumo a Damasco, né? Pra nós aqui falta só agora as SMTs, beleza? As metralhadoras, as submetralhadoras na verdade, né? Aqui a gente precisa pegar ouro com a AUG, a P90, a MP5, a Uzi, a PP19 Bison e a MP7, beleza? A MP7 e a MP5 eu já tenho ouro, então a gente vai atrás das outras neste vídeo, beleza? Eu queria pedir pra você ser novo no canal, inscreva-se por favor, deixa um like e um comentário, ajuda bastante na divulgação do canal E se quiserem também seguir a gente nas redes sociais, estão todos na descrição do vídeo Primeiro link na descrição tá o nosso Discord, beleza? Tô lá quase todos os dias E também a gente tá na Twitch agora, twitch.tv barra Caio Barba, ok? O mesmo nome aqui do canal, beleza? Então o seguinte, a gente precisa pegar aqui ó, nas SMTs, né? Nas submetralhadoras, fazer aqui o normal de inimigos, né? São 500 inimigos Aqui em bosques a gente precisa ter 100 mortes com tiro na cabeça Digital 110 agachado, isso aqui são pra todas as SMTs, tá? Agachado Aqui dragão é tiro livre Espinhos Espinho na verdade, né? Tiro à distância Topo é Com a arma apoiada você vai chegar num muro ou qualquer coisa que dê pra você apoiar a arma Até você pode colocar aquela blindagem, melhoria de campo, né? Blindagem e apoiar em cima ou dos lados Tigrado Quando a arma estiver usando todos os acessórios Listras Após o recarregamento, então você mata um cara Recarrega e já tá contando A rapture quando não estiver usando nenhum acessório E a caveira é depois de matar 3 inimigos sem morrer Ok? Então aqui a gente precisa só do bosque Aqui na AUG Falta a AUG A PP Bison Falta uma galerinha ainda Então a gente vai fazer isso daqui agora Vamos nessa Recados foram dados Tudo foi dado de... Foi dito, né? Então vamos nessa Nesse vídeo a gente vai pegar então Ouro com todas as SMTs Com todas não, né? Com as que faltam A gente já vai liberar a platina E daí sim No final do vídeo Vamos ter a tão sonhada damasco Que todo mundo deseja E todo mundo quer Beleza? Eu passei nos outros vídeos aí Se vocês não viram A gente fez de todas as classes de armas Ok? Passei dicas em todas elas Tá? Então se você tá em dúvida em alguma Como fazer alguma É só dar uma olhada na playlist aí Nos vídeos anteriores Que vai aparecer Ok? Primeira... Primeiro mapinha que apareceu pra nós aí É Shoot House Então vamos nessa Primeiro vai ser a... Aug, né? Falta matar um cara Com um tiro na cabeça Eu acho que esse a gente já libera Logo de cara Pelo menos vai ser o mais fácil, né? Já tá rolando o bagulho Pelo menos eu ouvi passos aí Morte Tira na cabeça Ó, já contou já Penda Ouro Agora a gente pega aqui a Bison A Bison não me recorda Do que a gente precisa fazer A gente tomou o controle Ela tá só tiros na cabeça Dp90 aqui Tirinho na cabeça 25 A gente precisa... Não, 15 15 tiros na cabeça Então só a gente concentrar Mirar Mais ou menos em cima E boa Mais ou menos na altura do... Do coco Ih, o cara se abaixou bem na hora, velho O que ia se abaixar? Opa, já foi dois Aqui é um lugarzinho bom pra ficar Mais um Três Ah Só porque eu falei que era um lugarzinho bom Sai da minha frente Mais um Tiro na cabeça Quatro Opa Acho que a gente vai conseguir, hein, galera Oito Desses oito Opa Apareça Ah, tinha que matar outros Eu tenho que colocar trofe, mano Cadê meu trofe? Tá aqui, cara Mais um Nossa Eu olhei pro radar bem na hora, mano Que isso, tio Você é bonzão, hein Ó, eles pegaram todos, cara Todos os três Aí é tenso, né Pode vir Os times não vão pegar nenhuma bandeira Sério mesmo? Nenhuma bandeira? Tiro na cabeça Acho que nessa aqui a gente consegue, hein Se não aparecer dois de uma vez Ai, mano Eu não consigo nascer Compliquei, Drey Nossa, olhando que tá o cara, velho Tá difícil Nem aí, mano Se os caras não querem jogar Eu só tô aqui pra fazer Fazer o bagulho Sai da minha frente, filha da puta Nossa, olha o cara, velho Vira certinho já Tiros na cabeça Opa, pegamos 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 ouro Beleza Vamos pegar outra Outra arma aqui, então Depois da P90 vem a Uzi Bora, próxima Engraçada essa arminha ali, velho Faz o Agraçada Apareça Coloca a cabeça Tiras 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 na cabeça Apareça, apareça, apareça Dá a carinha Algum deles Alguns deles Eu tiro na cabeça Ainda não Acabou a minha munição Bem na hora Municiones Eu não consigo Nascer Direito Isso, velho Meu trophy me matou Caraca, mano O que o cara entra aqui pra quê? Opa, tenda Ouro Beleza Pegamos ouro Agora falta só a Bison Essa Bison vai ser chata, hein Bom, galera Beleza A última Partida Upando armas Upando skins A gente vai tentar matar quatro Caras Com esta PP Bison E vai liberar pra nós A ouro A platina De todas as SMTs E Finalmente Todas As damascos Um já foi Um já foi Faltam só três Agora Nossa, tem três caras vivos Estamos tomando Bravo Agora faltam dois Protegendo-se Estão precisando de você em A Protegendo Bravo Estamos defendendo Bravo Perdemos A Que isso, velho Estão metendo bala em mim Três Mais um Mais um Oito Olha lá Fumaça Ouro Platina Platina Agora as platinas Vamos ver Vamos ver Platina de novo Platina Oh, damasco Caralho, velho Isso foi Muito demorado Foi muito chato Mas tá aí Pegamos damasco Damasco Liberou damasco pra todos? Demorou Liberou Olha lá Parar em ficar Pegando damasco Até São todas as armas Coitinho Agora tanto faz Aqui também As armas que a gente vai usar Eu vou fazer o seguinte Pra dar uma zoada Vou pegar o escudo Aqui Oh, caramba Eu vou mudar Pra este Só pra gente dar uma brincadinha Só pra gente dar uma brincadinha Concussão jogada Assegurando bravo Bante inimigo acima Naturando bravo Lançando concussão Ah, não Não pode, cara Você não pode fazer isso comigo Eu gosto de jogar de faca, velho Ah, o que você tá fazendo aí, rapaz? Morri sem querer Tá bom, né? A gente já morreu o suficiente Nosso objetivo Era pegar damasco E está aí Depois de muito, muito tempo Finalmente liberamos Aí, ó A damascão Puta, que da hora, velho Muito top Muito top Gostei demais Foi um pouquinho trabalhoso Foi bastante trabalhoso, na verdade Mas valeu a pena Espero que vocês tenham gostado, galera Se quiserem que a gente faça também Quer dizer, eu vou fazer, né? Mas se quiser que eu poste aqui É... Compareçam lá Na nossa Twitch Que eu vou começar a fazer por lá Daí Pegando as skins Do Cold War Beleza? E é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é isso E é isso E é isso E é isso Obrigado.